1-2-1 Arma! closing É fácil trabalhar, ela é mais fácil, é fácil estar em qualquer lugar, para levar para o combate, arrumar e realizar o ataque. Não sei como, é muito страшno, mas precisamos fazer a sua obra, para menos moradores que possam governar nossa terra, para que todos nós voltamos de casa e vivermos a saúde. Então, eu vou fazer isso aqui. Se não me, então quem é? É o оружие, o que nos ajuda muito a atirar o inimigo atrás. E, claro, é muito importante. Isso depende do seu esforço, porque não vai funcionar tão efetivamente, como o esforço. Aramã! Ons trilhos!